A Nayara procura trabalho na área de beleza, onde já tem certa experiência. Eu tenho curso de loiro, de alisamento e tenho curso de cílios também. É muito bom para quem busca emprego, quem busca uma oportunidade. O José quer uma vaga de emprego como caseiro, mas está aberto a outras oportunidades. Eu estou a fim de abraçar, com certeza. Eles fazem parte de uma multidão de pessoas que veio ao feirão do emprego do governo de Goiás. O evento, em parceria com 70 empresas privadas, oferece 10 mil vagas de trabalho nas mais diversas áreas. Você vem aqui e está precisando de um trabalho, de uma ocupação, você vai ter desde um emprego formal, como se você quiser fazer uma atividade em casa, vender doces, trabalhar com corte de costura ou manutenção. Temos até curso de manutenção de celulares. Por aqui, os interessados fazem um cadastro, passam por triagem com analistas de recursos humanos e depois podem ser encaminhados para futuras vagas de trabalho. Nós estamos criando um caminho, um caminho para que essas pessoas, que no primeiro momento estão recebendo programas sociais, tenham um caminho de capacitação para que lá na frente elas também se libertem dessa dependência financeira e sejam empreendedores ou tenham o seu emprego em alguma empresa. A Natália é formada em Biologia e pretende prestar concurso público. Enquanto isso, está atrás de uma oportunidade de trabalho. É bom a gente se especializar em outras áreas também, para o nosso crescimento pessoal mesmo. O atendimento do feirão vai até sexta-feira, das 8 da manhã até 5 da tarde. É preciso levar documentos pessoais e carteira de trabalho. Também são oferecidos serviços como teste de glicemia, confecção de RG, palestras, inscrições em cursos de capacitação que oferecem mais de 30 mil vagas no Estado. Além da entrega de benefícios, como os cartões Mães de Goiás e Dignidade. Direcionado a idosos entre 60 e 64 anos que não tenham renda. A gente avisa para as mães. Você não perde o Mães de Goiás, pode vir pegar uma vaga de emprego ou às vezes empreender em casa. Não tem com quem deixar o filho, mas tem como fazer um curso e empreender em casa. Então, esse ambiente é propício para a gente trocar essas informações. Rosa faz faxinas e está em busca de um emprego com carteira assinada. E ela também aproveitou a feira para cuidar da beleza. E está otimista em voltar para casa com o novo trabalho. Estou com certeza.